Relembre as atrizes que já faleceram. Regina Dourado, morreu em 2012, com 59 anos. Marilo Bueno, tinha 82 anos quando morreu em 2022. Aricle Pérez faleceu em 2006 aos 62 anos. Nicete Bruno morreu em 2020 com 87 anos. Mila Moreira tinha 75 anos quando morreu em 2021. Sandra Brea morreu no ano 2000 com 47 anos. Aracibala Banyan morreu aos 83 anos em 2023. Eva Vilma morreu com 87 anos em 2021. Mara Manzan morreu em 2009 com 57 anos. François Forton morreu em 2022 com 64 anos. Deslucid morreu em 2020 com 90 anos.